olá meu amigo e amiga seja bem vindo aqui ao canal macrini maurício hoje eu estou aqui no milharal no meio do mato onde a gente está colhendo um pouco aqui de milho para poder fazer aquela canjica ou monha e aqui a gente tem que baixar o mato com o pé mesmo onde a gente vai passando a gente vai derrubando os matos para abrir caminho a gente já pegou aqui para mais de 60 milho em um saco depois pegou outro tem muito aqui ainda mas é assim a gente vai fazendo aos poucos espero que vocês possam curtir esse vídeo e deixar seu comentário para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas e é isso aí macrini a gente vai ter mais coisas para fazer vamos lá vocês podem ver aqui a gente já tem uma quantidade tem muito ainda para poder tirar mas aí não fica só para um dia só né a gente precisa saber que um dia a gente faz no outro a gente colhe então agora eu vou estar levando esse saco aqui no meio do caminho que a gente fez para que a gente possa chegar até a casa e poder a gente está o milho né é isso aí pessoal eu agradeço a presença de todos que estão assistindo aí aos vídeos do canal notaram que meu cabelo está bem grande mas é opcional né caminho aqui tá do meu pé tá doendo aqui por conta do sapato tô usando aqui para poder entrar no meio do mato tá bem apertado como eu não tinha vindo preparado para isso tchau e felicidade aí aqui é assim ó até tem sempre o que plantar e a gente tá aqui ó colhendo o que plantou já preparamos aqui a a parte tirando a palha alguns milho que tá cego aqui a gente vai deixar aqui para poder cegar um pouco mais e essa parte aqui a gente vai colocar no saco para poder deixar com que outras pessoas possam levar para o gado né e eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês para que a gente possa interagir com o nosso público e obrigado aí Antônio Medeiros pela comunicação lá no comentário onde mostrou que meu cabelo tá grande e a gente vai fazendo isso né eu espero que vocês possam tá sempre deixando um comentário e se você não for inscrito que você possa deixar aquele comentário se inscrever no canal fazer com que esse vídeo chega outra pessoa você compartilha para que a gente possa ter sempre ânimo de criar conteúdo ali ó o pé de um burro sendo que por enquanto tá sem e é uma fruta que eu gostei aqui de provar em romã laranja goiaba tem laranja ali no pé pequeno ó e é isso aí a gente vai fazendo o que pode e você vai fazendo aquela força aí para que a gente possa tá sempre motivado a trazer conteúdo para vocês na medida do possível eu vou fazendo aquilo e que eu gosto né que é criar conteúdo por mais que a gente possa ter uma dificuldade de fazer um roteiro fazer qualquer coisa e aqui agora o processo é automatizado aqui ó um motorzinho fazendo o processo aqui de ralar o milho aqui estamos com Emerson Santana onde a gente já tá produzindo aqui ó o caldo do milho para fazer a pamonha e a canjica também e é isso aí a gente vai produzindo fazendo aquilo que a terra nos fornece e se gostou não esquece compartilha que a gente vai produzindo a gente vai produzindo mais conteúdo para vocês e é isso aí pessoal valeu e aqui dentro tá vai dar uma saída a gente aqui tá aqui na esquentando a palha para poder fazer a palha e daqui a pouco eu venho aqui assar o milho para poder comer aquele milho assadinho colhido hoje mesmo né é isso aí pessoal e aí meu meu velho como é que você está e agora é hora para pegar um pouquinho de carvão tem uma galinha aqui para poder colocar na pulgareira no fogareiro então vamos despejar um pouquinho fica aí minha galinha então para o final que eu não vou fazer nada com você pode colocar seu ovinho aí e depois é só preparar o milho porque eu vou espetar o milho no varão e assar né a mão tá ficando preta aqui preta e agora eu pego um saco para colocar na mão mas eu acabei não pesando ó meu irmão é só lavar e aí e aí vamos lá então agora o filho de carvão a gente vai lá para o fogareiro para não deixar ele apagar e é isso aí a mãozinha como é que tá aqui ó como eu peguei pouco ele tem que colocar o suficiente para passar um tempo com a panela no fogo eu vou ter que pegar um pouco mais e dessa vez eu peguei um saco para a gente poder não sujar a mão e a gente tá indo lá pegar um pouco mais de carvão para deixar o suficiente dessa vez eu vou colocar um pouco mais mas na panela deixa lá do lado porque na medida que tiver precisando reabastecer lá o fogareiro já tem cavão ali próximo e espero que vocês estejam gostando aí estejam gostando do conteúdo porque a gente faz com carinho para vocês e dessa forma vocês faz uma retribuição boa deixando deixando seu comentário para que outras pessoas possam conhecer também aí as opiniões do que estão achando do vídeo e tem o interesse também de comentar aqui no vídeo valeu e dessa vez aqui agora tem duas galinhas a marronzinha ela não se preocupou em estar comigo pegando o cavão e essa outra ela possa ser que na medida que eu estiver pegando o cavão ali ela saia então espero que não atrapalhe aí a parte que elas estão ali colocando o ovo né bom e vamos lá só para finalizar aqui para vocês a panela já tá cheia e eu vou tá aqui a banana para poder o fogo esquentar um pouco mais espero que vocês possam ter gostado aí desse conteúdo e que vocês possam deixar o comentário para que a gente possa saber o que vocês acharam é isso aí pessoal até a próxima e fui